Vocês já viram disso aqui, olha, já viram desse lanchinho aqui, eu ainda não tinha visto não, eu vi com aquele lanchinho com aquele biscoito, como é, aquele biscoito quadrado, mas desse assim de maisena, primeira vez que eu vejo, viu, olha, lanche, menino, vou comer um, parece a mesma coisa. Vai ser bom pra abrir aqui, vai na boca mesmo, e abre, olha, é maisena mesmo, olha, amargo, olha, olha, maisena, muxo, não gostei. Ô, muxo? Não.